Desculpa te interromper, cara, mas essa informação, ela merece interromper qualquer programa, não só esportivo, mas qualquer programa jornalístico. Acaba de falecer o genial Diego Armando Maradona. É a informação do Clarim, é a informação do Clarim, que é um dos principais jornais argentinos. Clarim, lá na Cion, são os dois principais jornais argentinos. E eu entendo que se um jornal como o Clarim noticia isso, está noticiado. O Clarim, se não vai ser a maior barriga da história do jornal. Segundo o Clarim, morreu o Diego Armando Maradona, vítima de um ataque cardíaco. Recentemente fez uma operação bem delicada para estancar uma hemorragia no cérebro, uma operação bem delicada. Há 60 anos, que coisa, cara, na abertura aqui do Seleção. Que coisa, que coisa. Estádio Asteca, no México, momentos antes do jogo pelas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, entre a Argentina e Inglaterra. Maradona não poderia saber, é claro. Mas naquele dia, ele faria de um jogo de futebol uma espécie de biografia. Gênio. E polêmico. O primeiro gol argentino colocou o nome de Maradona na história, por ter sido nos gols ilegais mais famosos do mundo. Subiu Maradona com a mão. Com a mão. Gol com a mão de Maradona no jogo. A Argentina venceu aquele jogo por 2 a 1. E foi o segundo gol argentino que se tornou a marca registrada de Maradona. E driblou. Na decisão, comandou a vitória por 3 a 2 sobre a Alemanha ocidental. Maradona, Argentina é outra vez campeã do mundo. Desde muito jovem, Diego Armando Maradona deu sinais de que era um prodígio. Aos 11 anos, o menino baixinho e canhoto começou a treinar nas divisões de base do modesto Argentino Júnior de Buenos Aires. E dizia, ingenuamente, que queria jogar só uma Copa. Nada que parecesse impossível para um adolescente que estreou num time profissional com só 15 anos de idade. Mesmo sem celulares para se compartilhar dribles, chutes e jogadas impressionantes, as notícias voaram nos primeiros anos de carreira. Depois de cinco temporadas no clube, acumulando seguidas artilharias, em 1981, Maradona se transferiu para o gigante Boca Juniors. Jogou muito e ficou só uma temporada. Acabou comprado pelo Barcelona por um valor considerado irrisório nos tempos atuais. Mas que em 1982 era a transferência mais cara da história. Contrato milionário para Maradona. O jogador argentino assinou hoje com o Barcelona. O passe custou 8 milhões de dólares, quase 1 bilhão e 600 milhões de cruzeiros. Apesar da categoria de sempre, as duas temporadas na Espanha não são lembradas por títulos. Chamaram a atenção lesões, brigas com colegas do clube, uma hepatite e o início de uma relação com algo que o assombraria por muito tempo, as drogas. Tudo isso acabou encurtando a passagem dele pelo Barcelona. A chegada ao Napoli em 1984 foi transformadora para ambos, clube e jogador. 70 mil torcedores foram receber a estrela no estádio São Paolo. O futebol italiano era o mais valorizado da época, com craques para todos os lados. Com o maradona da história do clube, além de uma Copa da UEFA. É, até hoje, o ídolo máximo dos napolitanos. Foi também na Itália que a vida desregrada do craque começou a virar do avesso. Em 1991, depois de um jogo pelo Napoli, o exame antidoping de Maradona deu positivo para cocaína. E ele foi suspenso por 15 meses. O mundo ainda assimilava notícia quando, dois meses depois, veio um novo escândalo. Em Buenos Aires, Maradona foi preso por porte e consumo de cocaína. Só que Maradona nunca mais voltou a ser o mesmo. Teve passagens rápidas por Sevilha e News Old Boys, da Argentina. Se despediu oficialmente dos gramados em 1997, na segunda vez em que defendeu o Boca Juniors, time que era declaradamente torcedor. Sem jogar futebol e ainda com problemas com as drogas, Maradona foi internado em estado grave em 2000 e em 2004. Mas se recuperou. Apesar de todas as polêmicas para os torcedores argentinos, apaixonados pela seleção, Maradona era e sempre vai ser uma espécie de Deus. Com a camisa azul e branca, o jogador encarnou o papel de ídolo como poucos. Jogou quatro Copas e encantou gerações de torcedores por todo o planeta. O primeiro Mundial foi em 1982, na Espanha. Ele entrou em um time em transição com muitos remanescentes campeões da Copa de 78. Mas os argentinos foram eliminados na segunda fase, disputada em triangular, depois de derrotas para a Itália e Brasil. No fim do jogo contra a Seleção Canarinho, Maradona perdeu a cabeça e foi expulso depois dessa entrada em Batista. Tinha entrado fazia uns 5, 10 minutos e a Argentina estava perdendo 3 a 0. Eu acho que isso aí levou ele a perder um pouco a cabeça, porque é um jogador que a gente sabe, nunca foi jogador desleal. Em 1986, durante a fase gloriosa no Nápoles, veio a consagração. A segunda Copa do México foi a Copa de Maradona. Além dos memoráveis gols contra a Inglaterra, o camisa 10 também marcou duas vezes na semifinal contra a Bélgica. Na decisão, como andou a vitória por 3 a 2 sobre a Alemanha Ocidental, foi dele o passe para Burro Chaga marcar o gol do bicampeonato. E coube ao capitão Dieguito levantar a taça. Na Itália, em 1990, Maradona teve participação de... Depois da final de 1986, a Argentina e a Alemanha se reencontraram em uma decisão de Copa. Uma final decidida em um pênalti polêmico a favor dos alemães. Maradona perdeu a Copa, mas o choro, ainda no gramado, não foi o último capítulo dele na seleção. Em 1994, a suspensão pelo uso de cocaína ainda era recente. Maradona sofria com a balança. A presença do ídolo argentino na Copa era incerta, mas ele foi aos Estados Unidos. O golaço logo na estreia contra a Grécia e a comemoração raivosa foram uma espécie de desabafo. Só que depois do jogo seguinte contra a Nigéria, Maradona foi sorteada para o exame de doping. A notícia do doping de Maradona chegou como uma bomba aqui no centro de imprensa da Copa do Mundo. A confirmação veio do presidente da Federação Argentina de Futebol, Júlio Grondona. Ele disse que Maradona tomou um remédio chamado nastisol, que contém a substância química efedrina, que é proibida e foi encontrada no exame. Sem Maradona, suspenso da Copa pelo uso de efedrina, a Argentina acabou eliminada da Copa. Sem jogar futebol e ainda com problemas com as drogas, Maradona foi internado em estado grave em 2000 e em 2004, mas se recuperou. Como treinador, Maradona comandou a seleção argentina na Copa da África do Sul em 2010. A equipe ia bem, com quatro vitórias nos quatro primeiros jogos, mas sucumbiu diante da Alemanha nas quartas de final, 4 a 0. O lado polêmico de Maradona nunca escondeu o carisma do craque. Para driblar as eternas comparações com Pelé, em 2005, o argentino convidou o rei do futebol para uma tabelinha histórica em um programa de televisão. Seja como for, aquele garotinho que só queria jogar uma Copa, jogou quatro mundiais. Venceu um, quase venceu o outro. Encantou. Diego Armando Maradona ficou conhecido de muitas formas. Mas nenhum dos muitos apelidos foi capaz de traduzir o que ele conseguiu fazer com a bola. ?". turbo! 해주am! william! OLSTER Obrigado, obrigado, obrigado.